Música Estamos em Valência Tchau Música Música Bem malta, chegamos a Valência À casa da minha primita Vou-vos mostrar a casa Temos aqui Salita Joana, diz oi Oi Depois Esta é a minha parte preferida Aqui um grande terraço Música Música Esta é a nossa vista Ali está o estádio de Valência Portanto, estamos mesmo pertinho Estamos mesmo perto do centro Pá, estou apaixonada por esta casa Pronto Aqui temos uma casa de banho O quarto com outra casa de banho Aqui temos o quarto onde nós vamos ficar Que tem duas camas E Aqui temos a cozinha A nossa casa Para os próximos dias Música Bom Vamos à cama Vamos fazer comida Música 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 Malta, este então é gelato de morcela Aquela é de gancho baixo Sardinhas E Bué coisas Até gelato de merfusá Buenos dias Bom dia malta De Valência E Hoje é quinta-feira Quinta Hoje é quinta-feira Vamos agora sair para o oceanográfico Vamos almoçar para a elha E vocês veem Portanto Let's go Música 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 Oi malta, tens de dizer uma coisa, quando vierem ao Oceanography, tem um dia inteiro só para visitar o Oceanography, porque nós achámos que íamos a alunçar a Paella, conclusão, impossível, estamos aqui desde 11 e pouco, e ainda não saímos daqui, tivemos que calmo estar aqui. Vamos agora ver o espetáculo dos golfinhos. Faltam 45 minutos, mas, tipo, já está a encher. Venham também, venham também quando chegámos aos espetáculos, porque há bocado chegámos ao das duas, 5 minutos antes e já estava ocupadíssimo, já não dava para entrar. E já estávamos a ouvir ao imenso tempo que estava. Sim, já estava cheio, que a mutação estava escutada. Portanto, quando virem, venham com o tempo. E, pronto, tragam almoço, que é tudo caríssimo. Mas estou a gostar muito. O meu animal preferido é a beluga, que eu não sei como sei em português. É uma espécie de baleia. É uma baleia, que aparece nos filmes. A minha é a tartaruga. E a tartaruga também, mas a do mar também é muito boa. Sim, sim, sim. A que está ao pé das, não são londros. Bom, focas, focas. E agora vou-vos mostrar os golfinhos. A ver, é uma baleia. É uma baleia. E aí há um baleia. A ver, é uma baleia. É uma baleia. Sim, baleia. Minha malta, já saímos de uma senhora. Agora estão aqui, ai, meu cabelo. Uma horchata Que vende chufa É tipo fruta É uma horchata Horchateria Que são fora de Valência Então estão todos os arros São como seis meses grandes E está na horchateria chiquitita E vai em bicicleta a tomar Horchata É bom É bom, é doce É bom, mas eu acho que é junto Ah sim, molha-se naquele pão Joana, mostra muito bem Lindo, incrível E pronto, é isso É frio Finalmente Agora estamos de soaraz Vamos descobrir Valência sozinhas E não Emborra Macharei Não pode deixar Beijo Boa Beijo Aborra Mais Aborra E aí Aborra E aí E aí E aí Bem mal, ai não vou passar, como já começa a ser habitual, tal como aconteceu em Milão, chegamos ao metro e estava fechado. Pelo menos, aliás, não era um metro, mas é tipo... Ok, vamos passar. Mas é tipo, a nossa linha, a linha que nós precisamos, já está fechada, já não há mais tarde. Já há 4 minutos. Exato, o último metro foi há 4 minutos. E ainda não são 11 e meia, mas estou na cidade dorme. E então, mais uma vez, vamos... Não, é muito perto. Tens que passar esta transversal. Sim, mas é daqui ao lado. Sim, sim, sim. Mais uma vez andamos à procura da paragem de metro, de metro, de autocarro, para nos metermos num autocarro e ver se conseguimos lá chegar. Ver se vamos para o estacionamento. E outra, é que temos a casa guardada como local onde estacionou. Portanto, a probabilidade conseguimos lá chegar. Vamos ver. Mas nós conseguimos, nós conseguimos tudo, portanto, está a chill. Juro, por isso é que deixe-te o fogo. Não interessa. Beijo. Desistimos do autocarro porque lá na paragem dizia que faltava uma hora. Aliás, 58 minutos. Apesar de no Google Maps dizer que faltava, tipo, 3 minutos. Mas passaram 3 minutos e ele não apareceu. Portanto, nós pensámos, ok, vamos a pé. Porque entre esperar uma hora ali e ir já a pé, acho que é melhor ir já a pé. São 26 minutos, portanto, let's go. As ruas estão um bocado vazias. Autocarro. As ruas estão um bocado vazias e, tipo, dá um bocado medo. Portanto, eu vou guardar a câmera e já vos dou o update quando chegarmos a casa. Sãs e salvas. Se chegarmos. Se chegarmos, exatamente. Brincadeira. Vamos chegar. Está tudo tranquilo. Beijo lá. Malta. Chegámos à porta de casa. Mas a minha prima, que é a dona da casa onde nós estamos a ficar, estava batendo no telefone. E nós sabemos que é a porta das 7. Mas há duas portas das 7 para tocar no intercomunicador. Vou chegar aqui para sempre. Não sei o que é o ser. Vamos chegar aqui para sempre. Ai, bom dia. Não ainda diz bom dia. Queremos entrar no verdadeiro. O que sabe com essa emoção. É que tem igual a mulher. Tchau. 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 Tchau.